Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de ASMA aqui para o canal, 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 canal. Eu quero pedir o seu like, curtida, tá bom? Comentário, compartilha com os amigos, eu sei que acho que quase ninguém faz isso, mas se você gosta desse canal, compartilha para me ajudar, tá bom? Se inscreve, então é isso. Esse vídeo é um mais de meio molhado, ou vai ter alguns sozinhos molhados para vocês, tá bom? Acho que vocês já perceberam que o microfone está encapado hoje, ficou até feio nessa parte aqui de trás, mas é isso aí. Eu envolvi ele de plástico filme duas vezes, mas a segunda vez ele ficou assim. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então bora começar. Tô, 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 tô. Tô, 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 tê, tô, tê, tô, tê. Não sou uma delininha, eu sou um desktopeta acertoma. Vamos ver como que Fica o spray No microfone Ah não, tô tirando a tope errada Ai gente, não sei usar isso Não, é ruim isso Vou usar Muita água pra vocês relaxarem Muita água pra você Muita água Muita água Muita água Gente, eu encostei o cabelo aqui Senti que delicinha Muita água 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 O que é isso? O que é isso? Espero que meu microfone não estrague O que é isso? 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 Achei que fez um pouco aqui... Nem falo isso... Então o que vou usar não dá pra dizer. Vamos lá. A casa toda agora vai estar cheirando, é maciante, tá tudo malhado, mas vale a pena. Então é isso gente, o vídeo vai se encerrando, eu espero muito que vocês tenham gostado. É, eu acho que não molhou. Ai gente, o medo que eu tava disso tá furado. Enfim, eu espero muito que vocês tenham gostado e relaxado com esse vídeo. E curtam, comentem, tá bom? Se vocês gostaram, que tipo de vídeo vocês querem ver aqui. Se inscrevam por favor. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau.